Pintor União Independente Para enaltecer A pedra preciosa do povo Na Paulicéia antiga A pagodeira treu o fogo Carruagem com febre serpentina Colombina, Arlequim e Pierrot Namorados se beijavam Abraçados no jardim O baile dos mascarados E o toque do clarim Namorados se beijavam Abraçados no jardim O baile dos mascarados E o toque do clarim E daí, daí o bichica chegou A tradição O tambor do Zé Pereira Preta velha rezadeira O malandro e o folião Em fevereiro É cuica e pandeira É cu rec e tamboreiro O bom bom cantarolando Oi! Nunca o caô sem fim Neste clima envolvente Chegou a união independente Na Belinda Tiradente Na Belinda Tiradente Minha gente vem lindar No Balanço da Baiana Quero ver balancear Na Avenida Tiradente Minha gente vem lindar No Balanço da Baiana Quero ver balancear Com prazer Com prazer Com prazer Com prazer Com prazer Com prazer Olha nós aqui de novo Vai enaltecer, a vida deseada de um povo Na polícia e antiga, a favorita de um povo Na rolaje, o povo se sentia, com a mina de mim que errou Namorado se deixado, abraçado no sangue O marido, o açarado, se o torno e o carinho Namorado se deixado, abraçado no sangue O marido, o açarado, se o torno e o carinho Da rolaje, o vento e o vento e o carinho A tradição O meu povo se feria, tem batalha, tem batalha, tem batalha O marido, o marido, o vento e o carinho É cuirinha e pandeiro, é curado no sangue Agora, gente! O povo se calou, o povo se calou O povo se calou Nesse clima inovente Chegou na rua, que é independente Da avenida, tira bem, que é a gente que está O balanço da Bahia na terra, o vento e o carinho Da avenida, tira bem, que é a gente que está O balanço da Bahia na terra, o vento e o carinho Da avenida, tira bem, que é a gente que está O balanço da Bahia na terra, o vento e o carinho Da avenida, tira bem, que é a gente que está O balanço da Bahia na terra, o vento e o carinho Apenas, apenas, apenas